A gente sabe que a nossa cidade ainda existe, muitas crianças carentes que precisam, como você está colocando bem aqui, de um abraço, um afago, de uma palavra amiga, um pai que vê você fazendo esse tipo de trabalho social, olha para você com outros olhos, vê que além do político tem um ser humano aqui, o Cataleia Júnior, que faz esse trabalho social muito bonito. Com certeza a gente vai estar junto nesse projeto mais uma vez. A gente foi criança, Augusto, e a gente sabe da importância, do simbolismo que tem de você receber um presente no Natal. Às vezes o pai e a mãe, obviamente, quer dar, mas não tem condição de dar esse presente para o seu filho. A gente chega preenchendo essa lacuna e ganhando, que o nosso prêmio, o nosso reconhecimento é um sorriso, é felicidade, é um abraço. Eu tenho certeza que a gente sempre faz, eu sempre convido. Vamos lá, vamos, vamos. Você já tem ideia de quantos presentes vão ser? Ano passado você tem um número? Ano passado foram seis mil. Olha, seis mil crianças sorrindo. Esse ano talvez seja mais, eu acho que é mais. Seis mil estão atualizando, eu, assim, a equipe foi... Salário do secretário de casa é maior do município. Aumentou o salário agora. E eu estava conversando com os meninos ali, que estão na organização, eles estão fazendo a contagem dos presentes e tal, dos brinquedos. Eu disse, vamos ver se vocês conseguiram, porque ano passado eu estava aqui e acompanho o processo todo, né? E esse ano, assim, o mérito é deles. Eu sei que ficava pelo WhatsApp, eles se falando e tal, mas o mérito é da equipe de voluntários que todo ano cresce, cresce isso. Eu acho que só um caminhão não vai dar, não. Eu acho que vão ser um dono, né? Eu acredito. Estou lá esperando o meu. São dois caminhões, né? Tem só de bola, são mil e quinhentas bolas. Meu amigo. Tem muitos jogadores no futuro aqui de Gaxias, né? Tem, tem. Vamos treinar para entrar no jogo das estrelas. Se bem que para ir para esse jogo das estrelas, acho que não precisa ser bom de bola, não. Eu estou lá. O Fábio está lá. Acho que deve estar faltando. Mais uma ação louvável. Parabéns por estar dando continuidade a essa ação tão bonita.